Não posso ficar mais um pouco com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã demais E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho a minha casa pra olhar Não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Se eu perder esse trem Não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Se eu perder esse trem Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Se eu perder esse trem Não posso ficar Se eu perder esse trem Tchau, tchau. Todo mundo canta comigo, mas não pode ser. O tempo é tempo, o tempo vou ver. Vem na sala, eu vou ter, voltei, voltei, eu vou. Vem ver esse trem, se eu perder esse trem. Vem na sala, eu vou ter. A CIDADE NO BRASIL 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 Não posso ficar